Essa aí era eu com 18 anos, tu acredita, Guria? Eu acredito que muitas de vocês me conheceram aqui através daquele vídeo onde eu conto como eu emagreci, que eu emagreci 30kg e tudo mais, mas eu nunca fiz um vídeo mostrando como era a minha alimentação lá na época, né? E agora, prestes a fazer 30, eu decidi compartilhar com vocês um dia da alimentação que me fez emagrecer 30kg. Bora? Então, bora, gurias. Hoje eu quero compartilhar com vocês bem realzão, assim, as coisas que eu comia na época que eu tava em fase de emagrecimento. Fui lá no meu Facebook, no meu Instagram, catar umas fotos antigas e quero montar toda a alimentação de hoje baseada no que eu realmente comia na época. E como eu fazia jejum intermitente, que era uma das coisas mais importantes, assim, que eu acredito que foi o que mais me ajudou a emagrecer de fato, eu aprendi também a tomar esse café com canela e desde a época, lá em 2014, 2015, até hoje eu tomo. É um café que ajuda bastante no meu emagrecimento, acredito que ajudou. E aí, como eu vou fazer jejum intermitente, só pode café, né? Café, água, chá. E aí eu passei esse cafezinho e vou fazer jejum até a hora do almoço. Sentei aqui no sofá pra tomar meu cafezinho da manhã. Que é só um café preto mesmo, com canela, porque eu não tomava, eu fazia jejum, né? Eu fazia jejum sempre até meio dia, não comia, é de manhã. E aí minha primeira refeição era o almoço, então o café da manhã podia ser café preto, chá, chimarrão também. Se for aquela erva sem açúcar, dá pra eu tomar chimarrão de manhã em jejum. E é isso que eu vou tomar até a hora do almoço, um cafezinho. Ih, eu tô com as crianças em casa hoje, ó. O Bi, as crianças em casa, o Bi. O Cacá tá aqui tomando café da manhã e a Manuzinha tá aqui, ó. Todo mundo de férias da escola, eu inventei de gravar esse vídeo, mas vai dar tudo certo, né, filha? Sim. Agora são nove horas da manhã e eu já tomei essa garrafinha aqui inteira de água. Vou encher ela de novo e colocar pra gelar, porque até o meio-dia eu quero ter tomado no mínimo duas dessa aqui, porque eu bebia, gente, três litros de água por dia. Então, bora lá. Pronto, gurias, agora eu tô assim, ó, prontíssima pra começar o meu dia de fato. Eu vou no mercado agora, que eu tenho que pegar umas coisas pra fazer meu almoço. Eu vou pegar uma só, né, que eu tinha uma ideia muito legal pra fazer esse vídeo. Eu vou pegar fotos de refeições que eu fazia quando eu tava fazendo a minha dieta lá, que eu perdi meus 30 quilos. Então eu vou pegar fotos, vou lá catar fotos no Facebook, né, porque nem tem no Instagram, não tinha. E eu vou catar fotos, então eu vou fazer todas as minhas refeições de hoje inspiradas nas refeições que eu fazia. Eu vou tentar copiar o máximo, assim, pra ficar bem fiel mesmo às refeições que eu fazia quando eu comecei a fazer o meu processo de emagrecimento. Tô animada. Cheguei no mercado, gurias, e o que eu queria comprar, eu não achei que era moranguinho. É que eu fui no mercado que tem aqui no meu bar, que é um mercadinho bem pequenininho, não quis ir lá pro centro da cidade. Mas comprei algumas coisinhas que eu precisava. Eu comprei mel, que eu queria mel pra fazer uma das receitas que eu vou fazer hoje. E iogurte também, ó. Esse aqui é iogurte integral. Eu queria o integral, iogurte natural desnatado. Mas só tinha natural integral, então foi esse mesmo. E bananas, porque aqui em casa só tinha uma. É a última. E tá passada já. Ela falou que tá boa pra fazer panqueca. Daí comprei essas coisinhas que eu precisava. Saladas, outras coisas, eu tenho tudo em casa. E eu tô tão feliz, porque faltam uns minutinhos pra meio-dia. E tá na hora de encerrar meu jejum. Eu tô de jejum desde ontem. Minha última refeição foi às oito da noite, ontem. Então vai dar 16 horas de jejum, né? Agora até meio-dia. Por enquanto tô tomando água. Até vou tomar mais água agora. Tomando bastante de água, ó. Essa aqui, eu já trouxe duas garfinhas. Essa aqui é a terceira, que eu vou começar agora. Bastante água. E depois eu vou fazer um chá também que eu fazia. Que mistura uns tipos de chá ali. Vou mostrar pra vocês que é muito bom pra emagrecer. Ai, tô muito animada com esse vídeo. Tô gostando de voltar assim e relembrar as coisas. É muito bom. Agora bora fazer o almoço. Ó, meu pessoal já tá aqui comendo. Né, galera? Meu Deus do céu. O Bíblio tá com marmitando. E eu vou fazer o meu almoço. Já tirei meu franguinho aqui do congelador. Porque a inspiração do almoço de hoje é esse pratinho aqui, ó. De 2016. Meu Deus do céu. Aí eu vou levar aqui meu franguinho pra descongelar no micro-ondas. Enquanto isso, eu vou preparando o meu prato. Eu cozinhei batata branca. Porque no prato ali é batata doce, né? Mas não tinha batata doce em casa. Vim confiante do mercado achando que tinha em casa. Não tinha. Mas enfim. Batata doce é quase a mesma coisa. Então vai a batata branca mesmo. Eu lembro que quando eu comecei meu processo de emagrecimento. Não sei se foi na TV. Ou foi em algum vídeo na internet que eu vi que batata doce era melhor pra comer do que a batata branca. Então eu meio que tirei a batata branca da minha vida. Mas depois eu descobri que não tem nada a ver, né? Só o índice glicêmico ali que tem uma diferencinha. E aí voltei a comer minha batatinha. Que é tão boa a batatinha, né? Uma coisa que eu aprendi a fazer. Comecei a fazer, na verdade, lá no meu tempo de emagrecimento. Era fazer as comidinhas e congelar pra semana. E esse hábito eu tenho até hoje. E isso meio que me salva, assim, nos dias corridos, sabe? Ter um arroz congelado. Um frango de ceado congelado. Porque nem todo dia a gente consegue cozinhar, né? Então quem não tem tempo aí de fazer marmitas. Ou talvez dinheiro pra comprar marmita pronta. Ter essas comidinhas, assim, congeladas. Um feijão congelado, um arroz congelado. Ajuda bastante. Esse frango ficou meio branquinho. Deve ter botado na panela com um pouquinho de tomate. Rateei. Mas, ó. Temos aqui a salada. O frango, a batata e faltou o ovo, né? No cantinho aqui tinha o ovo. Mas, ó. Ficou bem parecido. Vou temperar com limão a minha saladinha e já vou comer. Para de comer, gente. E todo mundo já comeu, né? Só falta eu. Eu lembro que eu comia nessa fase. E tinha uma coisa que eu fazia. Que era comer e colocar a comida na boca. E soltar o garfo. Porque senão eu comia muito rápido. Mastigava muito rápido. E aí eu soltava. Às vezes eu estava metendo no celular. Às vezes pegava uma revestinha. Olhava. Senão, assim, ó. Eu estava com comida na boca ainda mastigando. Já metia a comida atrás. Aliás, é uma coisa que eu preciso voltar. A fazer. Cuidar, assim. A quantidade de mastigadas. E tudo mais. Outra coisa que eu percebi é que eu comia mais do que eu como agora. Eu comia mais quantidade e mais vezes também. Mesmo que eu fazia jejum, eu estava olhando aqui os lenços. Às vezes eu fazia duas vezes o lenço no meio da tarde. Às vezes dois lenços. Mas tudo saudável. Nossa. É bem simplesinho os pratos que eu fazia. Mas bem bonitinho. Eu estava olhando agora. Estava orgulhosa de mim. Não está ruim, não. Só colocaria um molho nesse frango. Vai ficar mais úmido, sabe? Mas ruim não está. Só cuidar. Outra coisa também que é legal falar. É que nessa época da minha vida, gente, eu não pesava a comida. Ia tudo no olhômetro. Eu não tinha nutricionista, né? Quando eu comecei a fazer reeducação alimentar. Eu comecei a fazer por minha conta mesmo, assim. Porque eu achava que era saudável e eu ia comendo. E tanto que eu só fui na nutricionista. Em 2018, que eu fui na doutora Suzana. Que é a minha nutricionista até hoje, assim. Ela foi a primeira que eu fui. E é até hoje. Nunca fui em outra. E aí eu não pesava. Não media. Ia sempre, assim, bem no olhômetro, sabe? Mas eu sempre tentava montar o prato, assim. Metade de salada e metade de comida. E deu certo. Tava aqui me lembrando outra coisa que fez muita diferença no meu processo de emagrecimento. Que foram os chás. E aí eu lembrei de um chá que eu sempre fazia. Que era cavalinha, hibisco e chá verde. E aí eu tenho aqui, ó. Chá verde misturado com cavalinha. E aqui hibisco. E aí eu vou fazer esse chá. Eu lembro que eu fazia numa panela de manhã. E aí eu ia tomando, assim, colocava nas garrafinhas. E ia tomando ao longo do dia. Eu vou colocar uma colher desse chá aqui de cavalinha com chá verde. E uma colher de hibisco. O hibisco é um chá bem forte, né? Mas eu vou fazer um litro. E aí eu vou tomando ao longo do dia. Eu gosto de tomar gelado, porque tá calor, né? Água quente, tá? Água quente. Eu vou deixar aqui uns minutinhos. Pra ele pegar bem o sabor. E fazer a infusão, né? E depois eu coloco um pouco de água gelada pra completar. Tanto a cavalinha, quanto o chá hibisco, o chá verde, eles são chás termogênicos. Então são chás que promovem a... Como é que chama? Termogênese. É meio que... Tem a ver com a temperatura do corpo, sabe? Faz que o teu corpo aqueça. E consequentemente tu gasta mais calorias. E aí eu nem sabia disso, na verdade, né? Eu lembro que eu tomava esses chás. Hibisco eu conheci um pouco depois. Assim, mais cavalinha, chá verde, essas coisas. Até chá de gengibre eu tomava. Água com gengibre também eu tomava. Eu tomava porque me falaram que emagrecia. Me falaram que era interessante pra quem queria emagrecer. Mas eu não sabia que era todo esse rolê da termogênese e tudo mais. Porque tem coisa que a gente não sabe, né? Tem coisa que alguém diz assim... Ah, isso aqui emagrece sal rosa do Himalaia. Aí tu faz que... Tu vai lá e compra o sal rosa do Himalaia porque falaram que emagrece. Mas tu não sabe exatamente os termos, né? Aí depois, quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu quis aprender mais sobre essas coisas. Vou deixar aqui uns 5 minutinhos. Depois eu coloco água gelada. Vou coar e passar por uma garrafinha. Ó, deixei aqui 5 minutinhos o chazinho parado pra fazer a infusão, né? Como que o pessoal fala. Pegar bem o sabor e o chá fazer o efeito. E agora eu vou colocar água gelada. Água da geladeira. Vou completar o litro de água. Vou passar pra garrafinhas e deixar armazenado na geladeira. Pra mim ir bebendo a água. Já te posso guardar no jarro também. Só quero coar pra sair esses pedacinhos. Pois se era emagrecer que tu queria, guri, agora tu vai emagrecer. Porque eu tô te ensinando todos os macetes aí pra tu emagrecer, né? Então vê se tu aprende. Ai, é tão legal mostrar pra vocês as coisas que eu já fiz. Porque, cara, eu fiz tudo sozinha, né? Aprendi do zero. Errei muito. Fiz muita cagada. Até aprender a fazer dieta certinha. Sabe uma das maiores besteiras que eu fazia quando eu comecei a querer emagrecer? Eu ia no mercado e aí ao invés de comprar as comidas normais, tipo arroz branco, macarrão, né? Eu comprava tudo integral. Só que nessa de comprar tudo integral, eu comecei a comprar o quê? Bolachinha integral, que dizia fit na frente. Aquelas bolachinhas recheadas que dizia fit na frente e eu comprava. Pão preto. Negócio que nem era integral e saudável, não. Tava comendo a mesma coisa com pão branco, tava que tinha uns grãozinhos em cima. Ah, eu ia coar com o coador, ó. Mas eu lembrei que agora as coisas estão mais modernas. Aí eu tenho esse aqui, ó. Essa jarra de chá que já coa o chá pra mim. É bem simples, ó. Ela tem um dispositivozinho aqui embaixo. Que aí tu põe na xícara e ele coa. Só que eu vou colocar aqui na garrafinha. Tentar não fazer lambança, né, carinho? Ai, que legal. Deu certo, ó. Olha aí que legal. Eu vou provar. O gosto não é muito bom, não. Mas tem que tomar. Vamos tomar, né. Aí, temos um litro aqui. E eu vou colocar o recheio aqui. Tapar, levar pra geladeira, ó. E ir bebendo ao longo do dia. Esquecendo de beber água. Que sempre foi uma das minhas prioridades. Sabe o que eu tava lembrando agora? Que eu trabalhava na padaria, né. E aí eu escrevia num papel, assim, água. E aí fazendo quadradinhos, assim, riscando, sabe. Tipo, bebia um copo. Aí ela arriscava. Bebia outro copo. Aí ela arriscava. Tinha um bebedouro lá na padaria, né. A gente bebia água de copinho, assim. Não bebia de garrafa. Então eu bebia uns 10 copos por dia. Uns copinhos de 300ml. E aí arriscando até fechar os 10. Ah, era legal. Era um jeito de controlar. E dava certo. Eu também conseguia matar um tempinho de serviço ali. Vagabuda. Hora do treino por aqui. E na TV tá dando aquele desenho. E as garilhas subiram agora as duas pra tomar banho. Eu vou aproveitar pra quê? Pra fazer meus exercícios. Só que como lá no tempo do meu emagrecimento eu fazia os meus exercícios em casa. Eu vou treinar em casa. Seguindo meu cronograma de treinos. Hoje é dia de superiores. Vou treinar bíceps. Tá miudinho esse bíceps, né. Bíceps, vou treinar ombros, costas. Então eu vou fazer meu treino em casa. Eu já até peguei meus pezinhos aqui. Eu tenho esses pezinhos aqui que são de 3kg, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Ali, ó. De 3kg. E eu vou fazer os meus exercícios agora. Quando eu fiz o meu processo de emagrecimento eu não tinha muito dinheiro, né. Como eu falei pra vocês. Eu trabalhava numa padaria. Meu salário era 700 reais por mês. Mas eu inventava muita coisa. Então eu pegava garrafa de água pra fazer exercício. Eu lembro que eu pegava umas latas de tinta. Acho que eu até mostrei pra vocês aqui em algum vídeo. Eu pegava as latas de tinta. Colocava terra dentro das latas. E botava numa vassoura assim. Pra fazer uma barra, sabe. Pra fazer aqueles exercícios de emagrecimento. Então eu sempre me virei. E às vezes a gente acha um monte de desculpa, né. Pra não treinar, pra não fazer. Ah, porque eu não tenho dinheiro pra pagar academia. Ah, mas porque eu não tenho aparelho pra fazer exercício em casa. Ah, não tenho dinheiro pra comprar um alter. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. A diferença é que a gente sempre quer ver o que não pode. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah E agora, bora provar esse iogurte. Gente, eu lembro que eu fazia muito esse tipo de iogurte. Olha que lindo. Até a Manu tá querendo, né, Manu? Que é iogurte com banana. Muito bom. E iogurte desnatado, iogurte integral, não tem gosto de nada, né? Vai ter o gosto das coisas que tu colocar. E o mel adoça, deixa gostoso. A banana também é docinha. E a uva passa também, né? Vai pra fazer o iogurte com banana pra mim? Vou fazer. Então fica uma receita bem... Não senta lá mesmo, né, ó. Então fica, ó. Uma receita bem delícia. Saudável. Acho que era o único doce que eu comia. Eu tava de dieta. Mais uma coisa que eu fazia quando eu tava no meu processo de emagrecimento. Botava essa menininha aqui, ó, no carrinho e saia pra caminhar todo dia, assim, no finalzinho da tarde. Só que agora eu tenho duas, né? E uma já tá correndo. Espera aí, Manu. Já tá lá na frente. E a gente tá indo caminhar um pouquinho. Só aqui no condomínio. Não, 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 não. Só aqui no bairro. Espera aí, Manu. Só que como é um bairro relativamente novo, né? Não tem muitas casas. A maioria é terrenos. Quase não passa a casa que é muito tranquilo pra caminhar. Esse sol, assim, pegando no rosto. Que coisa mais linda. Ah, que delícia. E o jantar também é uma receitinha que eu fazia, gente, quase todos os dias, porque é muito rápido, fácil de fazer. É uma omelé pizza. Eu chamava assim, tá? Ou uma pizzolete. Ou uma pizzolete. Eu fazia uma omelete com dois ovos. Temperei com sal. Coloquei um pouquinho de cúrcuma também pra dar aquela corzinha que fica bem linda. Misturei bem a omelete e piquei também umas rodelinhas de tomate. E peguei uma fatia de queijo. Frigideira aquecida. E eu vou mostrar pra vocês um trucão, ó. Pra fritar as coisas sem colocar muito óleo. Bota um pingo de óleo na frigideira. Pega um guardanapo e passa assim, ó. E tira todo o excesso. Eu faço isso pra fritar ovo também, né? Fritar entre aspas, mas fica bem gostoso. Jogo meus ovinhos aqui na frigideira. E daí já venho com os tomates por cima. O ideal era deixar a omelete ficar pronta de um lado, depois virar e botar os tomates. Mas agora já fiz cagada, agora vai assim mesmo. E aí cobrir com uma fatia de queijo espalhadinha assim. Coloquei orégano também pra dar um gostinho, ó, carinha de pizza. E é isso. Tapar com a tampa e deixar uns dois minutinhos. Mas eu tive que virar dos dois lados. Por isso que a minha pizza não ficou assim das mais bonita, né? Ó. Mas ficou bem gostosa e é isso que importa. Uma refeição bem fácil de fazer. Quando tu fizer, se tu fizer na tua casa, faz o omelete, vira dos dois lados. E aí depois tu põe o tomate e o queijo. Porque daí fica mais bonitinha com uma cara de pizza, tá? Não vai fazer cagada aí que nem eu fiz. Mas o que importa é que ficou bem gostoso, bem nutritivo. É uma proteína bem gostosa pra comer de noite. E uma refeição mais leve, né? Pra ser a última refeição do dia. Ai, meu Deus. Nove horas da noite já. E eu estou indo dormir. Cansada que eu fechei na casa. Tempo e a cozinha. Só ficou uma roupinha pra dobrar pra amanhã. Agora eu vou fechar as janelas aqui. E fora dormir. Que eu estou cansadíssima. Ai, esse dia. Foi mega cansativo. Mas foi maravilhoso relembrar como que era. Como que eu comecei. Como que foi a minha trajetória de emagrecimento. E se vocês gostaram de acompanhar um pouquinho desse dia. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E se inscreve aqui nos comentários pra mim. Se tu quer que eu faça mais vídeos como esse. Tem outras dezenas de pratos e coisas bem legais pra eu compartilhar com vocês. Só tu comentar aqui embaixo se tu quer. Tá bom? Isso foi um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!